O programa Essência da Família, o programa que quer nos ajudar a viver bem dentro das nossas casas, com a nossa família, com aqueles que fazem parte da nossa vida e da nossa história. E é tudo um grande aprendizado, né? Nós vivemos e aprendemos a viver. Que bom que você se importa em viver bem. Nós estamos aqui com a psicóloga Mara. Tudo bom? Que bom que você veio, né? Que mais uma vez você está aqui nos ajudando a pensar um pouco sobre esse grande processo, que é o processo de nascer, crescer e envelhecer. E hoje, esse mês, nós tiramos para falar sobre beleza, envelhecimento, os medos que estão em volta disso tudo. E no programa de hoje, nós vamos tratar de um assunto que eu percebo que vem muito nas perguntas, nas dúvidas. É o medo de morrer. O medo de morrer está linkado com o medo de envelhecer? O que você percebe? Porque além de psicóloga, você é gerontóloga, você ouve muito a pessoa da terceira idade, não é? É, verdade. Então, verdade isso. Porque na medida em que a pessoa vai envelhecendo, é inevitável ela pensar na morte, né? E uma vez uma paciente dizia assim, que não gostava de olhar o álbum de fotos, porque as pessoas que ela olhava no foto já tinham ido. Então, era assim, a próxima sou eu. Então, a angústia, a dificuldade de dormir, o medo de dormir, como se esse sono fosse um sono para sempre, era uma angústia que fazia com que ela ficasse mais dependente de remédio. Aí faz todas as alterações fisiológicas que vem junto com o medo, com a angústia, com a fobia. E aí descontrola tudo, né? Porque o que que faz faltando na nossa geração? Vai faltando o sentido de transcendência. Nós fomos relativizando a vida, nós fomos tirando Deus do sentido da nossa vida e fomos fazendo com que a nossa vida respondesse apenas o que é aqui e agora. E aí começa toda a mágica de não envelhecer, de não falar a idade, de não contar o tempo, de esconder as rugas, de tomar... E as poções de cremes, 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 cremes e distanciando de si mesmo, inclusive, né? Exato. Às vezes ficando até com as figuras esquisitas o rosto das pessoas, porque de tanto puxar, de tanto mexer, perde até a beleza. E a pessoa perde até a noção de beleza, porque ela olha no espelho e ela não se sente feia. E você olha e aquele exagero foi grotesco. Então, essa confusão toda que vai sendo feita na angústia, medo de morrer, é porque perdeu o sentido de Deus. Se eu sei para onde eu vou, o envelhecer é preparar o meu céu. Eu tenho que buscar tudo aquilo que me conduz ao céu. Uma vez uma senhora me dizia que passou a tarde inteira jogando no celular, no tablet, porque era exercício de memória e ela estava viciada nos jogos de computador. E uma senhorinha lindinha, de cabecinha branca, aquelas ruguinhas gostosinhas, aquela avó gostosa, para preencher o vazio das convivências dela e achando que aquele era exercício de memória, só que ela estava já criando um vício, exatamente como os jovens criam os vícios deles, né? Então, o que eu dizia para ela? Falei assim, mas ela era uma pessoa muito de buscar a Deus, né? Mas ela estava distante de Deus. Eu falei, então, por que não se preencher o exercício da memória fazendo coisas que te aproximam de Deus? Por exemplo, como ler salmos. Se você ler o salmo e você memorizar o seu salmo, você está fazendo um exercício de memória. Você está fazendo um exercício de memória, está se aproximando de Deus, e está vivendo um preencher-se internamente. E está no sentido de transcendência. Em vez de fugir daquilo que você não consegue fugir, você arruma o coração e a alma para ficar bonito para Deus. O corpo, a gente pode usar creme? Pode fazer uma plástica? Sim, lógico. Tudo com bom senso e saudável é o desequilíbrio. O desequilíbrio. Aquele medo que torna a pessoa ficar tão desequilibrada que ela perde o senso do bonito e do belo. Então, o corpo pode ficar belo, a alma também tem que ficar bela. Exatamente. E quando você falava o sentido de onde eu vou, lembrar assim, quem tem essa certeza de onde eu vim, eu vim de Deus. Deus me ama, Ele me trouxe, Ele me criou, Ele me deu essa vida, me deu tantas graças. É para Ele que eu caminho. Aí eu caminho com alegria, com tranquilidade, com amor no coração e vai derramando amor, como essa senhorinha passou, né? Ela já começou a distribuir poções de amor, porque ela se encheu de amor, com certeza. Então, nós vamos seguindo. Você está aí refletindo conosco essa questão importante. Nós vamos deixar aí dicas para a gente viver melhor esse sentido mesmo de transcendência, né? De busca de sentido da vida. E agora vamos lá. A dica vai ser dada. Vamos lá, Magda. Qual é a dica que você deixa para a pessoa, assim, envelhecer dessa forma mais sábia? Pois é, né? Buscar essa sabedoria é buscar na fonte certa. Tem fonte contaminada, tem fonte suja, tem fonte estragada. Então, se você ama o Senhor e você vai buscar nessa fonte, você tem a Bíblia, você tem estudos bíblicos, você tem a sua paróquia, você tem a sua comunidade, você pode entrar e aprofundar aquilo que você precisa para poder fazer nas duas coisas. Você trabalha a sua memória, você trabalha a convivência social, você trabalha vínculos com pessoas e trabalha a relação também de transcendência. Aquilo que a gente conhece, a gente ama. Perfeito. Olha quanta dica bacana, né? E nós estamos aqui, está deixando contato, está deixando tudo para que você, que precisar de mais dicas da Magda, mas sabendo que aqui no Web TV Redentor, nós estamos à sua disposição para te ajudar a viver bem a vida que Deus lhe deu. Um grande abraço. Fica sempre conosco. Fica sempre conosco.